Long... longevidade... longevidade... hoje não consigo falar... do... corretor Olá pessoal, hoje tenho uma review, análise, resenha daqui da Catrice e é o corretor True Skin High Cover Concealer e tem Hyaluronic Acid e é waterproof eu tenho a cor 002 Neutral Ivory, igual à base que também tenho na minha cara e este diz que é 18 horas de hidratação a base dizia 24. Se eu já tiver análise da base, eu vou deixar aqui no hízito e ele tem um dofer, assim achatado que apanha mais produto, mas eu coloquei duas vezes o produto e vou vos mostrando aqui como coloquei então temos aqui o corretor da Catrice True Skin e é na cor 002, igual à base que eu tenho hoje e se já tiver a análise da base, vou deixar aqui no hízito a esponja que eu estou a usar também vou fazer uma review dela e é da Real Techniques basicamente os produtos que eu vou utilizar hoje na cara são todos da Notino e eu vou deixar aqui no hízito se eu tiver também a review também deixo aqui no hízito eu estou a tentar filmar mais não se nota grande coisa vou pôr mais um bocadinho, uma segunda dose prefiro pôr pouco e depois fazer um bocadinho de build está mais ou menos está mais ou menos tem um bocadinho mais de cobertura, mas não dá muita cobertura, dá uma cobertura média mesmo com duas doses dá uma cobertura média diz que hidrata até 18 horas, vamos ver vou fazer duas check-ins ou três, mas deve ser mais para as duas e para ver como é que se comporta durante o dia eu acho que não dá uma cobertura muito elevada apesar dele dizer que é High Cover mas vamos ver se é à prova de água, acho que não é à prova de água porque eu estive a limpar o eyeliner só com água que este é Activated Eyeliner e eu vou deixar aqui no hízito se já tiver a análise se não vem aí e eu estive a limpar o eyeliner e saiu também o produto por isso acho que não é waterproof apesar de com cotonete a gente esfrega um bocadinho e isso faz fricção pode ser waterproof mas não à prova de água e fricção talvez seja waterproof seja como for, não muito waterproof porque já tive fratores e bases que colam à cara e não saem nem por nada nem esfregar essas são as ideais para casamentos quando andamos aos beijinhos e toda a gente para as pessoas não ficarem com o produto nas camisas porque há muitas bases que transferem apesar de se tiver muito calor e tivermos uma pele muito oleosa é mais fácil transferir mas hoje a minha pele está super seca por isso isto devia de ficar bastante bem seja como for, vou fazer duas check-ins durante o dia para ver quanto tempo é que vai durar na minha pele e como vai durar em termos de cobertura acho que é média porque eu tenho bastantes olheiras e até cobriu se é elevado acho que não dá para build muito porque eu utilizei duas vezes, duas doses e mesmo assim dá para notar as minhas olheiras mas seja como for, gosto da textura a textura é boa, gosto do doffer gosto deste tipo de doffer assim é também bastante bom vamos ver como é que também vai ser a hidratação durante o dia se mantém a minha pele minimamente hidratada então vamos lá para a primeira check-in acho que hoje está melhor que ontem precisava de um bocadito mais de produto então para o primeiro check-in do corretor acho que hoje ficou um bocadinho melhor se calhar as minhas olheiras não eram tantas apesar de ter dormido pior mas eu acho que não, eu acho que tem a ver com a quantidade de produto que eu coloquei coloquei basicamente o dobro da quantidade de uma só vez e não fiz muito blending acho que o segredo também é esse também utilizei outra esponja utilizei uma esponja menos porosa mais densa e então acho que isso também contribuiu para ter um bocadito mais de cobertura mas acho que a cobertura é leve não dá muita cobertura porque eu consigo ver perfeitamente as minhas olheiras cá por baixo e também sai facilmente porque eu uso óculos e já se nota aqui nesta zona que saiu de ter usado óculos por isso sai mesmo já tendo passar algum tempo para secar e set na cara porque foi só a partir de uma hora depois é que eu coloquei os óculos por isso já devia ter ficado e não ter causado problema de sair o corretor mas já passaram 4 horas e acho que a cobertura está mais ou menos igual ou idêntica em termos de se aguentar acho que é idêntico à base oxidou um bocadito e aguenta-se mas não oxidou muito eu achei que o corretor fosse mais escuro que a base um bocadito por isso acho que não oxidou muito acho que está basicamente igual mas vamos lá para a segunda check-in então esta é a segunda check-in do corretor e eu não sou muito fã deste corretor gosto bastante do corretor da Catrice agora não me lembro o nome mas eu meto aqui a imagem ele é muito bom e esse dá uma cobertura muito boa este nem por isso a cobertura não é assim nada de especial para além de não se aguentar grande coisa durante o dia acho que vai saindo acho que tenho mais olheiras agora mas poderá ser de ter mais olheiras em si porque estou bastante cansada são nove e meia por isso já passou muitas horas nove, dez, onze, para aí doze horas, onze, doze horas desde que coloquei a maquilhagem o que é bastante tempo dizia que dava dezoito horas de hidratação e o que eu posso dizer é que não sinto seco, sinto hidratado mas isso era normal para mim com os outros corretores por isso acho que não é por aí no entanto a cobertura que é o que me interessa do corretor acho que não é suficiente para mim quero um corretor com um bocadinho mais de cobertura claro que não pus pó habitualmente quando coloco pó é mais uma camada e aí dá um bocadinho mais de cobertura mas mesmo assim gosto mais do outro da Catrice infelizmente fiquei um bocadinho decepcionada com este produto fico por aqui porque já é bastante tarde e nós ainda temos de dar banho às meninas por isso e a minha filha mais nova está com cólicas por isso fica por aqui o vídeo não vou fazer mais uma check-in que poderia fazer à meia-noite ainda mais uma check-in porque da certeza que estamos acordados até essa hora e não sei a que horas é que eu consigo tomar banho mas fico por aqui que estou bastante cansada como já disse 20 milhões de vezes se vocês gostaram façam like se ainda não se inscrever no meu canal inscreva-se no botãozinho vermelho e obrigado por terem visto tchau até à próxima